Humana Sonora Ei, rapidinho, antes de começar esse episódio, nos ajude. Pois é, a gente está com a campanha no Apoia-se para você ajudar o podcast a crescer. Se você puder, contribua. Onde? Basta ir em apoia.se barra História Sociedade sem o E e contribua nas mais várias formas que você puder. O link você vai encontrar na descrição desse episódio. Você também pode acessar pelo nosso site, que é storiessociedade.com, e por lá você vai conseguir também contribuir, pessoal. No mais, vamos ao episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou o Sérgio Amaral, e o nosso assunto de hoje é sobre a Guerra das Malvinas, ou Falklands. Fica aí a seu critério se você é pró-Argentina ou pró-Reino Unido nessa briga. E ao meu lado aqui estão o meu colega, depois de não participar, infelizmente estava sentindo sua falta no último episódio, Vinícius Zorix, e o nosso convidado, o Matheus Carvalho, que também é participante de um outro podcast, que é o Dicotomia Podcast. Eu vou primeiro passar aqui para o Vini fazer a sua apresentação. Vini, aí você já passa aí para o Matheus também, já está se apresentando aí. Fala, galera! Saudades de todo mundo. Depois de faltar aqui um episódio, por motivos pessoais, não pude comparecer, mas estou de volta aqui hoje. Estou muito feliz de estar conversando com vocês hoje por um assunto bem interessante, né? Aqui vizinho nosso, na Argentina, nesse final de período conturbado que foi as ditaduras na América do Sul. E para ir conversar com a gente hoje sobre isso, está aqui conosco o Matheus Carvalho. Matheus, bem-vindo, se apresente, por favor. Opa, tudo bem, ouvintes? Então, meu nome é Matheus, eu sou um dos integrantes do Dicotomia Podcast. Gostaria de começar aqui agradecendo o convite que o Sérgio e o Vinícius estenderam ao nosso grupo. E também no finalzinho do episódio, já vou pedir para vocês seguirem o nosso podcast também. Vocês vão gostar bastante dos nossos episódios. E bem, o tema de hoje, que o Sérgio me convidou para falar, é a questão da Guerra das Malvinas, que nós sentimos os efeitos até hoje e a discussão está bem viva, por sinal. Bem, então vamos dar um pontapé inicial no nosso papo sobre a Guerra das Malvinas. E a gente, por enquanto, Vini, vamos aí, nós que somos da história, né? O Matheus pode não ter falado, mas eu falo aqui para vocês, né? A área do Matheus é relações internacionais, então ele vai dar um upgrade aqui para a gente aqui, né, Matheus? E a gente vai começar falando um pouco do histórico desse confronto, né? Que é justamente desde a época da colonização da América. A gente sabe que a Argentina e quase toda a América Latina, tirando o Brasil aqui, era colonização espanhola. E a posse ali das Malvinas, durante um bom tempo, pertenceu à Espanha, né? Até a chegada ali de tropas ali do Reino Unido que começaram a se estabelecer na ilha. Introduzindo aí esse conflito que já vem aí bem antes do século XX, o que a gente já pode estar colocando aí como pontapé de partida, Vini? Então, galera, uma coisa que a gente tem que colocar aqui como importância, como o Serginho falou, né, é essa questão da ocupação no território das Malvinas, ou Falkland. Aqui no Brasil, é só lembrando que no Brasil, uma decisão jurídica, correto falar Malvinas. Acho que na questão brasileira, a indicação é retratar o território como Malvinas, mas, né, na Inglaterra, é tratado como Falkland, né? E essa questão, né, do território vem, como o Serginho falou, de muito tempo atrás, ainda ali, século, se não me engano, 18, acho que até um pouco antes, onde Inglaterra e Espanha dividiam esse arquipélago. Pessoal, pra quem não sabe, as Malvinas ficam quase lá ao sul da Argentina, né, ali ao lado da região da Patagônia, Argentina, um pouquinho, né, só que no mar. E era um ponto extremamente estratégico na questão do posicionamento ali da circunnavegação do planeta, próximo ao Estreito de Magalhães, lá ao sul da América do Sul. Então, é um ponto extremamente estratégico, sem contar que Liga é próximo à região da Antártica. E se a gente voltar, né, naquele período ali, século XVIII, século XIX, a caça à baleia também era muito importante, né, o óleo de baleia pra, como material de combustível, né, pra iluminação pública, era muito importante, principalmente, né, na Inglaterra e tudo mais. Então, o que fazia do território das Malvinas uma região muito importante, estrategicamente por conta disso. Pela caça à baleia, né, tadinha das baleias, predatorial as baleias, ainda bem que hoje em dia isso é combatido. E também essa questão da geopolítica estratégica, né, da posição estratégica naval. E até então, né, a Espanha e a Inglaterra tinham essa divergência sobre o território, ao ponto de eles fazerem um acordo, né, de dividirem a ilha, né, um arquipédio, que são ali, são duas ilhas, por mais que tenha duas outras ilhas próximas, que também fazem parte desse contexto, né, que é a Geórgia do Sul e as ilhas Sanduíche do Sul, Espanha e Inglaterra fazem o acordo de cada um ocupar uma das ilhas do arquipélago. Após a independência da Argentina, passando algum tempo, a Argentina se declara herdeira por direito da parte espanhola das ilhas. Não só da parte espanhola, mas da ilha como um todo. E desde então começa essa disputa entre Argentina e Inglaterra sobre a ocupação da ilha, né, sobre como que a Argentina queria ocupar, de fato, a ilha como um todo, né, e agora era uma relação que sai da Espanha e entra a Argentina nesse diálogo, né. E aí a Argentina tenta recorrer ao cenário internacional, né, que provavelmente o Matheus pode trazer pra gente um pouquinho mais pra frente, pra tentar se impor em relação a isso, mas obviamente tá falando de uma nação europeia, que por muito tempo foi a Rainha dos Mares, né. Se a gente for ver, pessoal, a Inglaterra, basicamente, ela, até então por uma boa parte da história, ela foi dona do Atlântico, porque a gente não vê, mas a maioria das ilhas do Atlântico ali são pertencentes à Inglaterra. Até um tempo atrás, né, século XIX, século XVIII, somente a Inglaterra tinha essa capacidade, né, de ocupar essas pequenas ilhas do Atlântico. O exemplo delas é a ilha de Santa Helena, onde Napoleão foi preso, se vocês forem procurar a ilha de Santa Helena, é onde, por muito tempo, por muito zoom, o pontinho do Google Maps é maior que a ilha, né. Então, a Inglaterra se impôs no Atlântico dessa maneira e era difícil da Argentina reverter a situação, retorno internacional em relação nisso, né, mas nesse momento ela tava praticamente, né, isolada dessa discussão. E outro fato que mostra importância na posição geográfica da Ilha das Malvinas, uma das grandes batalhas da Primeira Guerra Mundial aconteceu nas Ilhas das Malvinas, entre uma esquadra naval alemã e uma esquadra naval inglesa, né, que teve essa perseguição por todo o Ano Pacífico até chegar no Chile. No Chile eles fazem esse contorno dos trilhos de Magalhães até efetuar o conflito além das Malvinas, tendo vitória pro lado inglês, que também já tinha ali uma esquadra pra interceptar a frota alemã. E isso marca justamente essa posição importante que as Malvinas têm ali no sul, na América do Sul, né, fechando ali o caminho entre o Atlântico Sul e o Pacífico Sul. Então, isso já dá uma dimensão da importância, pelo menos hoje, né, porque a caça-baleia é realmente uma coisa extremamente condenável, mas uma importância estratégica daquela região ali. Sem contar que hoje, né, o interesse maior daqui pro futuro vai ser a Antártica, né. Então, cada vez mais vão ver crescer esse interesse por essa região. É, aquela velha história, né, a Argentina alegava o quê? Nós éramos, né, colônia espanhola, conquistamos a independência, e a partir do momento que conquistamos a independência, como as Malvinas era posse do vice-reino aqui da Prata, passa a ser, então, um território argentino. De um outro lado, o Reino Unido alegava, não, peraí, nós chegamos aí no século XVIII, era um lugar desocupado, tanto é que os ingleses chamam essa ilha de Falklands, né, porque o nome do primeiro inglês que chegou lá era Falkland, né, no sobrenome dele, e alegava, não, peraí, nós chegamos lá, não tinha ninguém, ocupamos, e aquilo ali é nosso por direito. E é claro, como o Vini aí já alegou, há interesses, há um jogo, porque pra disputar uma pequena ilha, né, no extremo sul ali da América, é porque tem alguma coisa de interessante ali, ninguém vai disputar uma ilha que não tem nenhum atrativo, né. É o caso aí que rendeu aí, e a partir do século XX, claro, que no final do século XX é que ele vai ganhar os contornos que ganhou. Então, Matheus, a gente chega naquele momento ali da Argentina, que estava entrando num regime militar, né, lembrando que o regime militar na Argentina propriamente dito, ele começa ali em 76, se eu não me engano, e o Reino Unido, né, estava naquele momento sob o governo de Margaret Thatcher, e era um período que havia busca de afirmação, tanto do regime militar aqui na Argentina, quanto da Margaret lá no Reino Unido. E é sobre esse contexto, né, que eu gostaria de perguntar pra você o que que a gente pode estar falando desse momento pra que tanto a Argentina buscasse uma afirmação ali, e a Inglaterra, ou melhor, Reino Unido, buscasse também do outro lado uma afirmação ali nessas ilhas. O que que a gente pode estar inserindo nesse momento aí? Então, exatamente. Retomando os pontos que o Vinícius falou da importância das Ilhas Malvinas geopoliticamente, a gente pode relembrar também que na década de 70, tive um estudo em que considerava que existiam as grandes quantidades de azidas de petróleo na ilha. O que, isso de fato, cresceu os olhos, tanto da Argentina como da Inglaterra. No momento em que nós tínhamos acabado de passar por duas crises de petrolíferas, a Inglaterra, por sua vez, estava sofrendo uma recessão econômica, desemprego nas alturas, moeda, que era a Libra Exterlina, em queda, e a Argentina, com seu governo ditatorial, que ainda sofria com os efeitos das medidas econômicas adotadas por Martínez Ross, em que a dívida externa argentina saltou, a inflação saltou também, muito similar ao que aconteceu no México e no Brasil. Então, tudo isso contribuiu para que o conflito, talvez não um conflito direto, mas que houvesse uma discussão naquele momento sobre a questão das Malvinas. O ponto sobre o Estreito de Magalhães, eu acho muito importante frisar que essa proximidade das Grazias das Malvinas do Estreito de Magalhães é devido ao fato do Estreito de Magalhães ser a rota alternativa ao Canal do Panamá. Anteriormente ao Canal do Panamá, a opção de rota comercial que nós tínhamos que ligasse o Atlântico ao Pacífico de um modo mais curto seria o Estreito de Magalhães. Então, esse talvez fosse o principal objetivo do ponto geopolítico. Mas pensando o porquê que Gautieri, que era o então ditador argentino, resolveu, porém, prática, um ataque às Malvinas e, por sua vez, um confronto direto à Inglaterra. Pois bem, se nós pensarmos na situação ditatorial do Gautieri, em que ele tinha acabado de assumir, assumiu em 81, em que ele estava buscando algo que fizesse efervescer no povo argentino aquele sentimento nacional, algo que fizesse o seu governo ganhar, de fato, um papel populista, nacionalista, forte. E ele viu isso nas Ilhas Malvinas. É tanto que alguns historiadores até consideram que o povo argentino não sabia o que, de fato, estava acontecendo nas Malvinas durante o confronto. A gente sabe que o confronto foi um verdadeiro massacre do Reino Unido com os argentinos e o Gautieri pôs isso embaixo dos panos. Mas pensando quais são as motivações do ponto de vista diplomático e legal da Argentina em defender as Malvinas. O Sérgio e o Vinícius já retomaram bem essa questão histórica mesmo da colonização, mas a Argentina, ela usa, até hoje, inclusive, a Resolução 2065, do ano de 1965, em que a ONU, especificamente o Comitê de Descolonização, considera que existe, sim, um litígio entre a Inglaterra e a Argentina sobre a Ilha das Malvinas. E que eles necessitam resolver isso. E eles defendem o ponto de vista da descolonização. Ou seja, que a Inglaterra desista da posse das terras e passe a Argentina. Isso do ponto de vista da descolonização. Já a Inglaterra utiliza também uma resolução para defender o seu ponto de vista. Que seria a Resolução 2625, em que está pré-determinado a autodeterminação dos povos. A autodeterminação dos povos é um dos conceitos caros ao direito internacional, em que consiste em um povo que reside naquele território definir por si mesmo como ele se sente quanto nacional. Então, seria a opção das pessoas que residem nas Malvinas decidir se eles se sentem mais argentinos ou mais ingleses. Fora toda essa questão, nós também podemos lembrar a Argentina, ela esteve em um confronto com o Chile no ano de 78 por um canal, o canal de Beagle, que fica próximo ali à fronteira Argentina e Chile Marítima. Isso desgastou a imagem argentina no internacional. É curioso, inclusive, que esse conflito Argentina e Chile não aconteceu por muito pouco e por intermédio do Papa João, que fez a ligação diplomática do Chile e Argentina para que não houvesse o conflito. A Argentina também estava numa situação meio complicada, pois a Inglaterra tinha sinalizado apoio ao Chile nesse conflito. E aí a Argentina cometeu um erro, um erro gravíssimo. A Argentina não levou em conta que, ao provocar a Inglaterra, os Estados Unidos fossem declarar apoio aos ingleses. Então a Argentina se sentiu isolada na América Latina, mesmo em anos em que nós estávamos falando de conferências pan-americanas. Os Estados Unidos declararam apoio à Inglaterra. Isso já dificultou bastante. Quando a gente fala do Brasil, o Brasil adotou uma posição de neutralidade imperfeita. O Brasil, ele defendeu, ele entendia que era direito argentino, mas ele não defendia com afinco. Ele entendia que era necessário resolver esse conflito entre as duas partes. Então o Brasil, ele tomou a frente para defender a Argentina, mas também não ao ponto de recharçar o Reino Unido. É tanto que o Brasil foi a ponte diplomática da Argentina com o Reino Unido naquele momento. Foram diplomatas brasileiros, foi a embaixada brasileira no Reino Unido que serviu para discussão o que levou ao fim posterior desse conflito. É mais ou menos isso mesmo, para a gente entender naquele período de virada da década de 70 para a década de 80 do século passado, o porquê de tanto o Reino Unido e a Argentina entrarem num embate, ainda não um embate de fato, apenas uma discussão, uma briga entre aspas por esse território e o que levaria depois, já no ano de 82 ao conflito propriamente dito. Mas, a gente vai lembrar também do que você já falou dos problemas financeiros que viviam na crise que vivia o Reino Unido, mas a gente vai lembrar que a década de 80 também, naquele contexto que, para quem estuda muito aqui a história do Brasil, volta e meia a gente fala que é a década perdida, que é a inflação que, e isso vale também para os outros países sul-americanos, que a inflação aumentava, o desemprego, a crise financeira, a dívida externa e tudo mais, e você achar um território que, porventura, pode ser uma fonte de petróleo, pode ser uma válvula de escape. Ao mesmo tempo, você vai enfrentar o Reino Unido que, tradicionalmente, é uma nação que tem, vamos dizer assim, um staff, uma força em conflitos desse gênero. e aí a Argentina acabou se vendo isolada, e talvez seja por isso. Acredite que a sua estratégia de soberania ali nas Ilhas Malvinas não foi com muito sucesso. Ou seja, também é legal falar assim, que, como o Matheus falou, tanto a Argentina quanto até passavam por momentos difíceis. Até mesmo o governo da Margaret Thatcher estava passando por uma dificuldade, pressão interna, ele falou bem que passava por uma crise financeira também na Terra. E é aquela coisa, quando você tem uma crise, qualquer coisa que você pode se agarrar, qualquer fator que você pode se segurar, vira um bote de salva-vidas. No caso da Argentina, eles quiseram apelar para o lado patriótico da ditadura. Vamos lembrar que a maioria das ditaduras da América do Sul tinha esse lado ultranacionalista, esse lado patriótico. Então, a Argentina quis resgatar a população nessa pegada patriótica com o ataque às Malvinas, de envolver o país, a Argentina numa guerra, trazer o apoio da população contra esse fator das Malvinas, até porque a Argentina já tinha feito alguns ensaios em relação ao território das Malvinas e o feedback que eles tiveram da Inglaterra em relação ao território levavam a crer que a Inglaterra meio que não tinha interesse nas Malvinas. Mas o que a Argentina não levou em consideração é que o outro lado também passava por uma crise, uma crise muito pesada, de um governo extremamente conservador, que era o da Margaret Thatcher, notou que ela era do Partido Conservador. Quando vem as notícias das invasões das ilhas de Orgê do Sul e o arquipélago das Malvinas, a Thatcher meio que se ofende em relação a isso, move mundos e fundos para solucionar o conflito, já porque também ela precisava ter esse resgate do governo dela. Imagina também nesse momento ela ver a notícia que a Inglaterra requisita, reconquista um território, ou a Inglaterra não, a Argentina, conquista um território, uma ilha, o que seria ruim para já a imagem desgastada da Thatcher. Não é toa que após o conflito das Malvinas, o retorno político para o Partido Conservador, para a Thatcher, foi gigantesco ao ponto dela se reeleger, o Partido Conservador se reeleger e isso manter a mesma como primeira ministra da Inglaterra. Então, assim, isso mostra que ambos os lados estavam desesperados para achar um bote de salvavidas e usaram desse conflito como tal, como esse bote de salvavidas, esse resgate desse fulgor político-nacionalista. E dá para ver que até mesmo a Inglaterra não poupou mundos e fundos para vencer esse conflito. Até mesmo no momento do início dos envios às tropas inglesas, obviamente, Thatcher foi questionada, foi criticada por isso, mas no final ela teve o retorno político desse conflito. Exatamente. Eu acho que tanto para um quanto para outro, independente se é Reino Unido ou Argentina, se você vê um território que historicamente está disputando entre as duas nações, vê uma nação tomando a frente e tentando ficar com a posse definitiva do território e você fica de braços cruzados sem fazer nada, você vai ser criticado por aquilo. E tem essa parte também, tanto da Thatcher quanto do regime militar aqui por parte dos argentinos não está vivendo seus dias mais felizes, politicamente falando. então era a chance tanto do Gautieri quanto da Thatcher se ver num status melhor perante ao seu país e coisa que acabou dando mais certo no final das contas como a gente falou e vai falar mais para frente um pouco para Thatcher. O que você ia concluir Matheus? Fica à vontade aí. Eu queria dizer que nós como estamos numa época posterior do conflito então a gente pode pensar que o tiro foi pela culatra foi talvez um erro estratégico uma vez que a Argentina analisou que a motivação pela qual ela estava entrando no conflito não seria a mesma para a Inglaterra. É até engraçado que em um dos materiais que eu acabei pegando para ler o autor Walsh ele faz uma boa descrição das coisas que levaram ao conflito e o conflito em si e uma delas é que a Inglaterra durante o ano de 82 ela necessitou retirar o único navio militar que tinha ali na região que patrulhava por questões financeiras e a Argentina teria talvez entendido isso como se a Inglaterra tivesse largado mão do território coisa que não aconteceu então a Argentina talvez tenha cometido um erro gravíssimo estratégico e o benefício que o Gautier almejava ganhar com a conquista do território acabou sendo o benefício que a Tátia recebeu é justamente esse o ponto você falou também sobre o Brasil o que mais a gente pode estar aprofundando sobre o posicionamento do Brasil na época Matheus então uma coisa que o Brasil é de fato conhecido internacionalmente é a grandiosidade da diplomacia brasileira a nossa diplomacia é de fato benquista internacionalmente e esse período foi mais um período em que o Brasil conseguiu lidar com a situação de um modo impecável alguns autores chamam esse momento de neutralidade imperfeita eu acho que eu já tinha até dito isso anteriormente em que o Brasil conseguiu se manter conseguiu manter relações com o Reino Unido e com a Argentina naquele momento era importante manter relações com a Argentina naquele momento tendo em vista os planos econômicos e geopolíticos que o Brasil tinha para a região da América do Sul tanto que nós tivemos os advents de Mercosul Unasul que muitas dessas coisas são meio que relações bilaterais Argentina-Brasil e posteriormente multilaterais então a Argentina é um grande parceiro na região para o Brasil e naquele momento já estava traçada nos planos e o Brasil não podia perder essa boa relação com a Argentina podemos também lembrar por exemplo da Itaipu que é o tratado tripartite Argentina-Brasil e Paraguai que é bem próximo a esse período do confronto e o Brasil também não poderia desvencilhar-se da sua amizade com o Reino Unido naquele momento uma vez que a dívida externa brasileira estava nas alturas e o governo da ditadura brasileira tinha muito medo de a sua proximidade com a Argentina a sua relação próxima no caso com a Argentina pudesse fechar os bancos ingleses os empréstimos ao Brasil tem até uma história engraçada que diz que no ano de 82 o Delfim Neto ele acabou viajando para Londres e já tinha garantido uma enorme quantia de dinheiro que viria ao Brasil no modo como se estivesse montando uma salvaguarda caso algo desse errado para garantir essa chegada do dinheiro do exterior no Brasil pois bem tem outras histórias curiosas como a venda de aviões brasileiros à Argentina durante a época do conflito se a gente pensar por alto assim isso na hora causaria um mal estar Reino Unido Brasil mas o Brasil de algum modo a diplomacia fantástica brasileira conseguiu se sair dessa malha fina e se manter bem com o Reino Unido chegou também teve uma época em que o Reino Unido pediu para que o Brasil abrisse os portos para os navios militares ingleses e o Brasil negou no entanto tem uma história em que um desses navios tiveram que parar em Porto Brasileiro para fazer um reabastecimento e isso também não causou nenhum mal estar entre a Argentina e o Brasil então de fato o Brasil é maestro em lidar com esses conflitos ou pelo menos é a nossa diplomacia vinha muito bem até o tempo atual nós tivemos aí uma queda considerável então o Brasil lidou muito bem com isso tendo em vista os próprios interesses que ele tinha então o Brasil conseguiu defender os seus interesses angariar seus objetivos mesmo dentro de uma situação tão delicada eu acho que quando a gente pensa nessa questão do Brasil é importante ressaltar esses pontos do Brasil nesse conflito ele conseguiu resguardar a posição dele regionalmente eu acho que assim o Brasil ele meio que pega a escola portuguesa que Portugal adora ficar levando tudo na prosa no papo Dom João VI que o diga ele enrolou Napoleão até bater o pé lá de Portugal nós vamos falando no Brasil Serginho eu vi que eu achei um artigo aqui nos meus estudos do título General Temia Vietnã na América Latina e aqui tem uma coisa engraçada que mostra uma conversa entre o Figueiredo e o Ronald Reagan o presidente dos Estados Unidos da época até mesmo o Figueiredo ele tinha medo da Argentina virar um novo Vietnã uma nova guerra do Vietnã e tem uma parte legal que mostra nessa dualidade por mais que o Brasil se colocou muito no lado mais da Argentina do que da Inglaterra mas ele fala assim tem uma frase muito interessante que o Figueiredo fala para o Reagan os argentinos sabem que não aprovamos o ataque às Malvinas nada nos pediram mas fizemos com que vissem o perigo da situação dissemos argentinos em várias ocasiões que não usassem a força mas não nos consultaram quando fizeram dissemos a eles que não fizessem isso pois no recurso a força não teria apoio brasileiro entretanto ele fala para o próprio Reagan o uso da força pelo lado dos ingleses foi desproporcional e ele fala que se tivesse um aumento uma escalada maior do conflito eles iam se simpatizar o governo brasileiro ia se simpatizar a causa argentina e depois também está vendo o Felipe Figueiredo falando parece que o próprio João Figueiredo também deixou claro para os Estados Unidos que se caso o conflito viesse para o continente porque o conflito ficou muito nas ilhas no arquipélago das Malvinas se ele fosse porque temia do lado do lado da Argentina em relação a Inglaterra temia-se duas coisas o conflito no continente vir para Buenos Aires por exemplo e dois o uso de uma arma nuclear pelo lado inglês vamos lembrar que aqui a gente está no contexto de Guerra Fria a gente tem que lembrar disso também muito da Argentina estar isolada também é por conta disso então o Brasil meio que também deixou claro esse ponto de que deixa claro nessa frase do Figueiredo se escalasse para o continente o Brasil iria apoiar a causa argentina então tentarem manter no arquipélago das Malvinas e falando nessa questão do isolamento da Argentina até mesmo que você citou antes o Serginho vou lembrar que esse conflito também facilitou o estritamento novamente entre Estados Unidos e Inglaterra porque Estados Unidos vendeu armas para a Inglaterra a França também apoiou a Inglaterra o que deixou a Argentina praticamente isolada e aí você coloca um governo militar nacionalista no contexto da Guerra Fria que está contra o comunismo na América fez parte da Operação Condor ter que buscar recursos da União Soviética então isso colocou a Argentina em xeque também não é toa que um dos países que veio apoiar a Argentina foi a Líbia do Muammar Gaddafi que trouxe mísseis antiaéreos soviéticos para a Argentina o outro país que veio ajudar com armas foi o Peru que são países que você não espera é legal qualquer apoio em uma guerra mas você quer apoio de alguém que te coloque em uma situação de fato de disputar exatamente então a Argentina estava extremamente isolada por conta disso também porque ao mesmo tempo não queria se estender a mão para a União Soviética que já estava ali naquele rumo já estava numa crise já estava num momento mais derradeiro exatamente e justamente se escalasse quando o Figueiredo fala de uma nova extremíssima uma nova Vietnã também está nessa questão de resgatar se reaquecer essa guerra fria que já estava de fato quase congelando então tem todo esse contexto também inserido e só um parênteses na frase do Matheus que a diplomacia do Brasil é bem vista realmente graças a Deus ainda é muito bem vista por tudo que a diplomacia conquistou porque teve uma galera recentemente que se esforçou para queimar isso para manchar isso que eu vou te falar se esforçaram de verdade voltando aqui outra coisa que é boa eu sempre gosto de falar eu falo muito nas minhas aulas de história é engraçado como é essa relação Reino Unido França e Estados Unidos a França e Inglaterra Reino Unido em geral volta e meia está se brigando Estados Unidos às vezes briga com uma das duas mas quando a pessoa de fora mexendo com qualquer uma delas os Estados Unidos tomam as dores a França toma as dores a Inglaterra toma as dores é engraçado essa relação desses três entre tapas e beijos aquele irmão que não gosta do outro mas quando vem alguém de fora mexer o irmão toma as dores e vai defender é isso aí que é Estados Unidos Reino Unido e França é uma coisa bem engraçada mesmo mas voltando aqui vamos entrar naquele momento do conflito botei a pergunta aqui de como é que o Brasil se posiciona atualmente sobre as Ilhas Malvinas mas eu vou jogar essa pergunta aqui mais pro final e no momento do conflito já lá no ano de 82 foi um conflito que não foi longo é sempre bom a gente estar pautando isso porque por mais que tenha muita coisa a se falar da Guerra das Malvinas a guerra mesmo durou dois meses pouco mais dois, três meses o que é debatido tão longamente assim é porque vem o antes e vem o depois daquele momento e o que a gente pode falar do conflito armado que ocorreu no ano de 82 Vinícius e também o Matheus quem pode estar falando sobre o conflito e também depois disso as consequências que ele trouxe do ponto de vista do conflito não teve como a Argentina competir contra a Inglaterra foi 900 mortos do lado da Argentina a Inglaterra teve poucas baixas não é à toa que quem sai vitoriosa desse lado é a Inglaterra então a ilha hoje ainda é posse inglesa mais pra frente é falar de outros fatores então o conflito começa a Argentina como já falei dominando a ilha porque a ilha de Sandwich do Sul e Geórgia do Sul elas não são habitadas elas são somente para pesquisa e tudo mais então quando inicia a operação da Argentina nesses arquipélagos e depois eles invadem as Malvinas inicialmente Malvinas não tinha muitas defesas eram poucas tinha alguns soldados como o Matheus falou tinha uma pequena frota lá para não falar com poucos barcos então nesse primeiro momento a Argentina consegue se impor facilmente sobre o território das Malvinas mas depois de um tempo Margaret Thatcher vem com uma esquadra realmente considerável para uma guerra do tamanho acho que a esquadra foi se fobiar maior do que o próprio arquipélago ela mandou um negócio para resolver logo digamos assim exatamente e o conflito foi foi rápido como você mesmo falou foi dois meses não quer dizer que também para o lado inglês não tiveram baixas tiveram baixas um navio inglês foi naufragado nesse conflito fazia desde a segunda guerra mundial nenhum navio inglês tinha sido naufragado e aconteceu na guerra das Malvinas então tivemos uma resistência por parte da Argentina mas do fundo não tinha como a Argentina se impor contra a Inglaterra até porque a Argentina estava isolada não tinha como rivalizar com a Inglaterra que tinha o apoio dos Estados Unidos tinha o apoio da França então isolada do jeito que ela estava ela só foi mesmo esse suicídio por assim dizer político da junta militar argentina em tentar retratar o nacionalismo através da guerra mas isso não deu certo sim então sem esse impulso nacionalista pouco tempo depois acabou findando o período militar da ditadura argentina nós tivemos a eleição do primeiro presidente democrático após esse período que foi o Alfonsi que foi seguido talvez por um presidente que nós temos maior conhecimento ou maior notoriedade que seria o Carlos Mene e a Argentina nesse momento ela acabou optando por diretrizes diferentes a anteriores se nós pensarmos que um tempo antes disso a Argentina não tinha ratificado tratados por exemplo o tratado de Tlatelouco e o tratado de não proliferação de armas nucleares ambos tratando sobre esse assunto de armas nucleares a Argentina a partir desse momento tratou de ratificar eles nos anos seguintes e isso tudo fruto do alinhamento meio que automático que a Argentina passou a ter com os Estados Unidos naquele momento então pós-conflito a Argentina passa a ter um alinhamento ocidental ela começa a se alinhar ao ocidente automaticamente e também ela começou ela começou a trabalhar as relações com o Brasil dentro da região da América Latina se tornando hoje incontestavelmente os dois países que mantêm relações bilaterais e que mantêm talvez viva um bloco como o Mercosul então esses foram os efeitos diretos que aconteceram na Argentina positivamente a questão econômica ainda teve muito tempo inclusive o Alfonso ele renuncia pois os efeitos econômicos da ditadura exclusivamente se nós formos aqui culpar alguém do ministro Martínez Ros que saltou a dívida argentina e sucateou toda a indústria argentina ainda foram sentidos muitos anos depois então Alfonso acabou renunciando e aí nós tivemos o próprio Carlos Mene que acabou adotando muito da perspectiva do realismo periférico que nós temos como principal o próprio fundador do termo o Carlos Scudet e o resto disso é história até a década de 90 a Argentina foi equilibrando esse papel regional junto com o Brasil o Sargino também acho que é importante a gente incluir aqui também como a consequência da guerra é que o Matheus falou lá atrás também da autodeterminação dos povos porque após a guerra também fizeram uma consulta com a população das Malvinas sobre a Malvinas é a habitação em torno de duas mil pessoas para um pouco mais quase três eu acho fizeram uma pesquisa lá para ver qual nacionalidade qual estado queriam que as Malvinas pertencessem se Argentina ou Inglaterra foi quase unânime a população votar na Inglaterra acho que também essa questão da vitória na Inglaterra foi muito importante e isso mantém as Malvinas ligadas à Inglaterra até hoje é bem interessante isso sim outro fator que vai fugir um pouco da parte política nem tanto mas que eu sempre gosto também de citar quando a gente fala rapidamente da guerra das Malvinas é que anos depois falando de futebol e política nós tivemos na Copa de 86 o famoso confronto entre a Argentina e Inglaterra lá na Copa do México de 86 quem não conhece muito de futebol vai se lembrar que é o jogo que o Maradona faz o gol de mão e faz aquele gol que ele parte do meio campo driblando o meio time da Inglaterra gol de mão não lá mano de Deus lá mano de Deus e inclusive aquilo lá para os argentinos voltando a questão patriótica nacionalista foi tido como uma revanche já que eles não puderam fazer ali naquele momento em 82 frente militarmente falando eles no futebol eles se sentiram um pouco vingados entre aspas após essa vitória com toques cruéis com a mano de Deus e o gol que o Maradona o gol plástico do Maradona lá driblando meio time da Inglaterra e outra curiosidade ainda depois falam que futebol e política não tem nada a ver tá vendo diga o próprio Maradona disse que esse foi o gol mais importante da vida dele pois é e outra curiosidade é que após os próprios argentinos alegarem que aquilo ali foi uma vitória de revanche os escoceses os galeses e os norte-irlandeses falaram não vocês venceram a Inglaterra não venceram o Reino Unido Reino Unido ainda tem outros três países aqui pra vocês vencerem é engraçado né é Reino Unido só quando interessa né depois mas aí aí quando quando é aquilo ali foi só a Inglaterra mas quando interessa é Reino Unido peraí quantos títulos de Copa do Mundo então tem país de Gales Escócia né pra disputar com a Argentina a própria né a própria nas Olimpíadas é Reino Unido no futebol é tudo separado é uma bagunça né mas vamos lá não é e aquela coisa William Wallace e Robert De Brucie quando não é do Reino Unido né é escocês né vamos lembrar disso é é interessante a gente tem vários pontos aí que são contraditórios entre entre esse povo né a própria coisa é uma bagunça né você tem Inglaterra tem a Grã-Bretanha que é diferente porque a Grã-Bretanha não inclui a Irlanda do Norte e aí você tem o Reino Unido que já inclui tudo né então é só esse ponto aí pra gente separar né exatamente e voltando aqui gente ao nosso assunto né depois de falar um pouquinho aí de futebol o que que a gente pode falar Matheus principalmente das organizações internacionais no conflito porque você citou um pouco da ONU né mas citou mais o né as alegações que tanto a Argentina quanto o Reino Unido tinham em relação ao conflito mas a a própria ONU ou a organização dos Estados Americanos né o que que a gente pode falar de uma forma geral que as organizações tiveram num papel assim diplomático de dialogar de tentar se posicionar nesse conflito então pra falar disso eu já gostaria até de adiantar um pouco a gente na escala cronológica aí falar um pouco já do governo Kirchner mais especificamente da Kirchner que é o seguinte a Inglaterra ela evita ao máximo discutir essa temática das Ilhas das Malvinas em fóruns internacionais então eu citei aquelas duas resoluções a 2065 e a 2625 em que respaldam os argumentos tanto da Argentina como da Inglaterra respectivamente e acontece que a Inglaterra ela meio que entende que se ela não der não der o primeiro passo ou se não responder as iniciativas argentinas meio que fica tudo certo então a Kirchner no momento do governo dela ela adotou uma estratégia diferente da estratégia que o Gautier tinha utilizado ao invés de propor um confronto direto entre a Argentina e a Inglaterra ela fez o contrário ela tentou utilizar um mecanismo de soft power no caso ela tentou angariar pessoas angariar os estados que defendessem a causa argentina dentro do fórum de modo em que em algum momento o Reino Unido a Inglaterra se sentisse pressionado a discutir novamente as questões da Ilha das Malvinas só que isso não acontece a Inglaterra simplesmente fecha os olhos para o assunto em fóruns internacionais então a gente não consegue dar um andamento a essa situação então a Kirchner ela falhou do governo sobre esse ponto de vista pois ela não conseguiu trazer a Inglaterra novamente para uma mesa de negociação apesar de diversos países apoiarem a questão argentina o Macri também que é um presidente ainda mais recente ele também tinha tentado angariar alguma coisa com a Inglaterra em relação à região das Malvinas e ele até conseguiu ele conseguiu um acordo de exploração mútua argentino e inglês na região mas nada além disso então as discussões em fóruns internais ficam meio que a Argentina gritando sozinha apesar de um fato bastante curioso que semana passada especificamente no dia 25 ou dia 26 nós tivemos um encontro uma reunião do comitê de descolonização da ONU que inclusive foi esse comitê que foi responsável pelas resoluções que eu falei anteriormente em que mais uma vez o comitê julgou necessário que ambas as partes a Argentina e a Inglaterra revissem essa questão das Malvinas e o Brasil foi favorável o Brasil foi favorável mais uma vez que eles tentem resolver essa questão das Malvinas mas a Inglaterra ela tem ótimos argumentos para não estar se pondo na mesa de negociação o primeiro é mais uma vez a autodeterminação dos povos teve o primeiro referendo como o Vinícius citou e nós tivemos mais um em 2012 ou 2013 se eu não estiver enganado em que mais uma vez os habitantes das Ilhas Malvinas votaram por se considerarem ingleses e foi uma porcentagem absurdamente alta coisa de 99,5 99,8% e com uma taxa de presença na votação de mais de 90% então fica meio que complicado e toda vez que esse comitê de descolonização emite alguma nota defendendo a Argentina ou que se busque mais um encontro de negociação entre as partes a Inglaterra simplesmente usa o argumento de que nada mais é essa ata desse comitê nada mais é do que uma simples sugestão é sugestivo e ele não está errado esse tipo de ata da ONU é simplesmente sugestivo é muito similar ao que vemos recentemente da ONU falando sobre o acredito que do caso Lula me corrigiu se eu estiver errado em que teve uma pressão da ONU que a ONU veio ao Brasil investigou que isso nada mais é do que um caráter sugestivo então uma nação um país soberano ele não necessita de fato obedecer essas sugestões claro que isso muda um pouco porque é o Reino Unido então o Reino Unido tem meio que uma moral para lidar com qualquer sanção que venha a aparecer enquanto a Argentina não tem esse mesmo benefício caso fosse a Argentina ela sofreria alguma sanção algo do tipo e teria que se pôr na mesa de negociação então a Inglaterra tem esse privilégio de lidar com essa situação desse modo a gente sempre fala eu pelo menos toco muito nesse ponto sempre que a ONU e outras organizações elas respeitam muito as regras as leis e não põe nada a perder quando se fala de nações mas com mais prestígio e mais poder porque quando você fala de uma nação fragilizada ou uma nação que está sofrendo não tem às vezes um governo tão representativo aí eles montam em cima digamos assim seria talvez o maior problema quando a gente pensa na estrutura do sistema internacional do sistema de estados pois os estados são soberanos então não tem nada acima deles e a existência da ONU é simplesmente porque ambos concordaram com aquela instituição como um fórum multilateral mas tudo que a ONU decide ou sugere é mera sugestão pois ela não pode obrigar um outro país um estado soberano a tomar essa decisão a não ser que ele mesmo o decida claro que existem outros modos porque como o próprio Sérgio citou agora um momento em que você tem um país por exemplo o Haiti digamos que o Haiti se rebela com algum tratado vigente algum ponto de direito internacional ou aflige os direitos humanos se rebelou é muito fácil para a ONU a partir desse momento quando a gente olhar a ONU nós já enxergamos os países que estão atrás dela então um Estados Unidos uma Inglaterra uma França emitir sanções ao Haiti que é um país pequeno um país periférico então o Haiti acaba não tendo força de reação e isso é muito mais difícil para a gente fazer com o Reino Unido por exemplo Reino Unido que é um grande parceiro comercial do próprio Estados Unidos então já fica esse impasse que por sua vez é o que aconteceu também no conflito das Malvinas não era simples por exemplo dos Estados Unidos largar a mão do Reino Unido nessa situação mesmo que naquele momento tivesse em alta as questões da defesa da América verdade só quem teve peito para bater de frente fazer sanção com o Reino Unido foi o Napoleão e mesmo assim caiu pouco tempo depois mas vamos lá o que interessa eu joguei essa aqui mas eu acho que você já deu uma palhinha aí Matheus falando sobre a posição o posicionamento do Brasil atualmente que se mantém praticamente o mesmo em relação ao conflito e não tem muito para onde correr não é Matheus o Brasil pode ser parceiro tanto do Reino Unido como ser parceiro da Argentina afinal hoje participam juntos do Mercosul mas não tem muito que mudar o seu posicionamento exatamente eu acho até que no governo Lula talvez tivesse um pouco mais de afinco nessa defesa a Argentina em uma acredito que um ministro um dos responsáveis do gabinete do Ministério das Felações Exteriores na época do governo Lula em uma dessas reuniões desses encontros do Comitê de Descolonização ele tinha dito que defende o Brasil sempre defendeu a Argentina não defendeu o conflito que houve mas defendeu a causa argentina e aí quando questionaram a ele sobre essa questão do princípio de autodeterminação dos povos ele disse que é um princípio que não deveria ser aplicado a questão das Malvinas até porque foi uma ocupação que ocorreu naquele momento então tipo o Reino Unido utilizou da força e expulsou os patriotas do que viria a ser a Argentina daquele lugar e ocupou aquele lugar então não faz sentido você usar o princípio da autodeterminação dos povos é como se nós tivéssemos tirado as pessoas do Brasil colocado outras e questionássemos a elas agora se elas de fato são nacionais do país que elas vieram elas vão dizer que sim porque elas de fato são de lá elas ocuparam um lugar que já era habitado por outras pessoas então esse ministro faz essa comparação em que ele diz que não é aplicável esse princípio de autodeterminação dos povos para essa situação principalmente pelo próprio contexto de colonização então é uma situação bastante delicada do ponto de vista do direito internacional pensarmos a questão das Ilhas das Malvinas na verdade qualquer outra situação que se trata sobre autodeterminação dos povos é extremamente delicada e não possui uma solução rápida ou simples pois ambos os lados tem argumentos que são válidos se a gente for parar para pensar inclusive eu vou trazer aqui a tona Vini você quer falar alguma coisa sobre o conflito atual? estou de boa você está de boa de boa né Vini então eu vou trazer a tona aqui a parte atual eu fico devendo um pouco vou trazer aqui algumas perguntas algumas foram até respondidas mas já que eu tinha separado vamos lá uma delas feita até pelo pessoal da página Brasil holandês que eu e o Vini conhecemos o Roberto que participou aqui de uma gravação com a gente eles perguntaram o seguinte como a diplomacia britânica e argentina encaram a questão das Malvinas ou Falkland atualmente eu acho que é mais ou menos isso que a gente falou por agora né Matheus exatamente a Argentina continua ainda tentando pleitear uma nova negociação sobre a questão e a Inglaterra está fechando os olhos ela não quer tratar do assunto e bem da verdade ela não precisa né pois ela já ocupa o local ela tem dois referendos a favor dela então ela de fato não precisa se pôr a um fórum multilateral novamente ela não perdeu o prestígio internacional por estar ocupando as Malvinas então ela não tem motivo mesmo calou o que o Wesley quer saber eu vou esquentar a cabeça com esse nada ninguém vai mexer ninguém vai tomar isso de mim mesmo pois é ninguém vai peitar eu vou ficar me bicando com a Argentina deixa ela ficar estressadinha pra lá eu fico na minha aqui né mais ou menos isso e a outra pergunta que acho que até o Vini citou isso aí mas a gente pode estar voltando aí se o Vini quiser aprofundar depois aí nessa resposta é o pessoal de outra página aqui que é o pessoal da Borda Histórica que segue a nossa página lá no Instagram perguntou o seguinte é verdade que o Brasil apoiaria a Argentina em um conflito maior Vini até citou essa parte aí né Vini é fica claro que o Brasil não quis se posicionar como apoio à Argentina mas caso tivesse uma escalada viesse pro continente o conflito aí sim deixa claro que Figueiredo tinha pretensões de apoiar a Argentina nesse contexto então como o próprio Matheus falou a questão da diplomacia imperfeita do Brasil no conflito ele ficou atento à situação se caso viesse pro continente o Brasil se colocaria do lado da Argentina coisa que não aconteceu ainda bem que não teve proporções maiores né mas assim o Brasil apoiou também de maneira singular enviando né como o próprio Matheus falou aviões os materiais bélicos vindo da da Líbia vieram pelo Brasil né vieram pelo território brasileiro então assim o Brasil teve ali uma pequena relação com a Argentina mas entrar de fato no conflito né apoiar de fato a Argentina no conflito só se tivesse uma escalada mesmo eu acredito que o Brasil teria mantido a sua posição de neutralidade o máximo tempo possível quando eu falo neutralidade do Brasil não é exatamente uma neutralidade absoluta como a Suíça ou a Suécia mas uma neutralidade muito pragmática né uma vez que o Brasil no cálculo dele estaria ali em que posição os Estados Unidos em qual posição os Estados Unidos tomaria eu acho que esse seria extremamente importante no cálculo do Brasil naquele momento saber de que lado os Estados Unidos estaria se os Estados Unidos ficaria neutro assim como o Brasil de um modo mais pragmático ou se os Estados Unidos se os Estados Unidos por acaso tomasse o lado do Reino Unido o Brasil teria que fazer esse cálculo de qual é o risco pra ele de ganhos e perdas se por acaso defender-se a Argentina olhando assim por cima sem ter uma análise melhor aprofundada eu ainda acho que os riscos seriam muito grandes pro Brasil se ele defendesse a Argentina na escalada do conflito até porque se a gente pensar o contexto econômico que esses países estavam no geral da América dependíamos muito da entrada de capital estrangeiro então acho que era bem sensível tanto pra Argentina até que por isso que os efeitos foram estrondosos da perca da guerra e pro Brasil também eu acredito que o Brasil levaria essa neutralidade pragmática ao máximo possível acho que ele faria mandaria seus melhores diplomatas pra tentar acessar o conflito o mais rápido possível convencer a Argentina de que não valeria a pena entrar nesse conflito pois as perdas seriam enormes pra região em si principalmente o Brasil como o principal país expoente na região e o maior ele sofreria bastante é e a gente tem mais alguma coisa você quer colocar mais alguma coisa aí sobre o conflito Matheus Vini também eu acho só um ponto interessante é que existe o tratado interamericano de assistência recíproca que é o TIAR e a Argentina solicitou esse tratado na época do conflito mas a ajuda foi negada o tratado consiste basicamente em países americanos auxiliarem outros países americanos no momento do conflito e o Brasil mais uma vez ele e uma outra leva de países mostraram sua expertise a esse ponto em que ele disse que não poderia solicitar ajudar a Argentina pois o confronto foi iniciado pela Argentina e o tratado abria pra interpretação de que só se ajudaria só se prestaria assistência caso esse país fosse atacado por um país de fora e foi o contrário então como a Argentina tomou deu o pontapé no conflito o Brasil pôde se abster ele e outros países mesmo que muitos deles estivessem ao lado da Argentina tivessem declarado apoio à Argentina e o próprio Estados Unidos também barrou no fórum do TIAR barrou essa opção argentina desse conflito já pra não levar uma escalada maior e nem perder um dos seus principais parceiros que seria o Reino Unido Vini você quer colocar mais alguma coisa sobre o assunto? no meu caso é que é só uma curiosidade aqueles que são fãs da série assim como eu na quase temporada de The Crown que aborda esse período da década de 70 década de 80 do governo período ali da Inglaterra é abordada a Guerra das Malvinas ali na série de uma maneira até com um certo destaque sobre o assunto nesse momento bem frágil do governo Tati já que a Tati nessa temporada é um dos personagens de destaque então pra quem tem curiosidade primeiramente fica a indicação de uma série excelente da Netflix Netflix patrocina a nós e nessa última temporada na quarta temporada então é excitado a Guerra das Malvinas quando você vê ali óbvio que chama atenção sobre esse assunto tá certo pessoal vamos lá vou passar aqui pro Matheus agora antes de mais nada eu já agradeço aí eu tenho certeza que o Vini também agradeço a você agradeço ao Adler também aí que e o pessoal do Dicotomia Podcast aí por ter aí aceitado o convite né em seu nome que tá representado e eu tô passando aí pra você pra você fazer também um pouco falar um pouco aí do seu podcast né do podcast da qual você participa e falar um pouco do trabalho de vocês fica à vontade o espaço é seu meu querido então mais uma vez eu venho aqui pra agradecer o convite agradecer também pela ponte que o Adler fez junto com o Sérgio isso tudo em nome da minha equipe do Dicotomia Podcast nós somos um podcast aqui do estado de Segip nós falamos sobre relações internacionais somos todos estudantes ainda estamos todos no sexto período inclusive siga-nos nas nossas redes sociais o Instagram arroba dicotomia underline cast no Spotify no Deezer no Anchor e essas outras plataformas basta escrever Dicotomia Podcast bem falamos sobre RI dos mais variados temas então acho que vocês vão gostar bastante e espero até que ocorra uma outra parceria entre os nossos grupos aqui entre os nossos podcasts e talvez receber o Sérgio Vinícius aí futuramente lá no nosso Dicotomia gravar algum algum episódio que seja bem legal de pegar essa parte histórica opa opa já tenho até ideia já tenho até ideia que é só isso vamos preparar aí uma pauta vamos preparar uma pauta legal pra soltar pra galera só tenho a agradecer de verdade pelo convite em nome de toda a equipe beleza beleza Vini vamos lá Sérgio antes de tudo né antes de me despedir aqui eu só queria agradecer a todos que nos apoiaram no Apoia-se lembrando que esse podcast é feito para vocês eu e o Sérgio aqui trabalhamos duro pra trazer entretenimento trazer conhecimento de história pra vocês é uma atividade que a gente dedica tempo a gente dedica também dinheiro aqui na nossa atividade então quanto vocês puderem ajudar a gente seja bem-vindo e ajudar a gente agradece muito a apoio de vocês é isso aqui não é pra nos deixar ricos a gente não vai ensinar o nosso trabalho nós somos professores acima de tudo e quem conhece professor sabe que a vida de professor é dureza financeiramente então a gente quer justamente com esse programa atingir mais pessoas e a ajuda de vocês colabora pra que a gente consiga atingir mais pessoas a dedicação do apoio é ser em publicidade e atingir mais esferas então ajude-nos nesse projeto pra que a gente possa cada vez mais crescer ganhar mais ouvintes do História e Sociedade e que a gente consiga também ganhar com isso mais pessoas pra conversar temas que você quer escutar aqui no podcast sobre o apoia-se agradecer o Léo Leonardo Bicardo de Mendonça que já participou aqui conosco na Primavera dos Cravos agradecer o apoio dele também e o outro apoiador foi a Raquel isso a Raquel Araújo Raquel beijo obrigado pelo apoio e se você quiser nos apoiar pessoal entre lá em apoia-se.se História e Sociedade tem o link nos nossos perfis tanto do Twitter quanto do Instagram nos procure nos ajudem pra que a gente possa trazer cada vez mais assuntos que vocês queiram escutar como é o caso do meu amigo o Iguinho o Igor Gordo que é claro que ele nos escuta frequentemente que deu a ideia de um tema super legal então isso também faz com que mais pessoas sejam atingidas pelo nosso podcast e podemos trazer mais assuntos pra vocês no futuro então nos acompanhem curtem nossas redes sociais compartilhem nossas redes sociais mais do que tudo pra que a gente possa atingir mais pessoas apoie a gente lá nos nossos links de financiamento pra que a gente possa aumentar cada vez mais esse projeto lindo maravilhoso que nós temos com vocês e é isso pessoal muito obrigado por nos escutarem até agora e até a próxima Sérgio só um momento fala meu querido eu posso aqui só fazer um costume que a gente tem lá no Dicotomeo Podcast que é o de sempre deixar alguma alguma leitura de sugestão pro pessoal sobre o tema você me permite? claro, claro fica à vontade então eu gostaria aqui primeiro de deixar um artigo que vocês vão achar com certa facilidade na plataforma do Cielo que é dos governos Kirchner ao governo Macri que vai tratar sobre o conflito geopolítico das Malvinas o nome do autor é o Felipe Rodrigues de Camargo e eu vou deixar também um livro o livro do Marcelo Vieira Walsh que é a atuação do Brasil frente à crise das Malvinas então o artigo primeiro é um artigo curtinho fala mais sobre a temática atual do conflito das Malvinas e o livro é um pouco maior só que é bem detalhado vale muito a pena a leitura do livro pelo menos das primeiras partes dos três primeiros capítulos um livro extremamente detalhado ajuda muito quem estiver interessado em entender a questão das Malvinas e o que decorreu do mesmo tranquilo é isso aí meu querido obrigadão aí pelas indicações e eu também gostaria de estar aqui Vini agradecendo aqui o Rafael Costa que é um dos primeiros seguidores aqui do podcast sempre está escutando os episódios sempre está aí curtindo aí todas as as nossas postagens então um abraço aqui pro Rafael Costa um abraço também aí pro Lauro Machado um amigo meu aí que adorou o nosso episódio sobre Fórmula 1 sobre a história da Fórmula 1 indicou o podcast pra muitos outros aí agradeço você também Lauro Machado agradecer a galera aí que mandou as perguntas e eu vou passando aqui as redes sociais do podcast reforçando vocês aí pra ajudar a nossa campanha de crowdfunding doando aí um pequeno valor aí no apoia se você já ajuda o nosso projeto aí a chegar a mais pessoas pessoal você vai lá em apoia.se barra história e sociedade o link você vai achar também nos nas nossas redes sociais que são o instagram arroba história e sociedade o twitter arroba podcast ist soc abreviações de história e sociedade e a nossa página no facebook que é podcast história e sociedade você também pode encontrar não só o link do apoia-se mas também como links do nosso blog link do nosso site que é storiesociedade.com e achar também links aí para as plataformas onde o podcast está hospedado né spotify deezer apple podcast google podcast né nos sigam curtam também o nosso avaliem nossos episódios lá por lá também que isso é muito importante no mais é isso aí galera agradeço a atenção agradeço aí a audiência de vocês até aqui deixo um grande abraço na alma de todos vocês um beijo no coração e a gente se vê na próxima pessoal tchau tchau o podcast história e sociedade é produzido e editado por sérgio amaral e vinícius orix você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts nos vemos na próxima pessoal tchau tchau tchau